Oi gente, acabamos de chegar em Milão para a semana de moda, Milão Fashion Week, estou muito animada para compartilhar tudo com vocês, a viagem foi super tranquila, foi ótimo, dormi a noite inteira e já estou preparada para o desfile de hoje, eu quero que vocês acompanhem tudo que tem que ser bem mais, bem, olha o dedinho de uma ala que a gente tem. Aqui não está, não, está tão maravilhoso esse friozinho aqui, já estou ansiosa, o aeroporto é um pouco longe, mas hoje eu já tenho o desfile do Philippe Plein, não, do Philippe Plein às 9 da noite e antes tem o desfile do Fausto Puglisi às 7 horas da noite. O tempo está um pouco mais frio do que eu imaginava, está uns 14, 15 graus, mas está uma delícia, né, eu acho que essa movimentação vai fazer com que o nosso corpo aqueça e fique gostosinho. Oi gente, como estou? Eu cheguei no hotel, mal me arrumei e já estou indo para o primeiro desfile, foi bem corrido a bagunça que eu fiz, agora é o desfile do Fausto Puglisi, olha o meu look, o vestido é de lá para mares no Brasil, e como está friozinho, eu falei no primeiro take, eu joguei a jaquetinha jeans no ombro, que eu acho que pode enfeitar o look e me proteger do frio, né gente, porque ninguém merece. Tá com frio, tá com frio? Tô com frio, mostra a chuva. Não vai dar pra ver a chuva. Tô levando um Edwin, two of the takes noturnas. Tô aqui correndo, mandando uma roupa minha. Olha gente, leitora de Natal, a gente dá um tchauzinho, eu adorei o contato. Tipo no meio da rua mesmo, no escuro. A gente acabou de jantar aqui no Baze Mall, em Milão, óbvio que é em Milão, né. O restaurante é uma delícia, é um bistrozinho, o dono é um fofo, ele sempre está aqui para conversar com a gente, ele fala os pratos pessoalmente, o cardápio é bem reduzido, mas é o máximo. O restaurante tem uma decoração linda, super lúdica, e foi o máximo. Agora a gente vai chegar no hotel e vai falar um pouquinho sobre os desfiles de hoje. Vem, mostra um pouquinho meus brilhos. Oi meus amigos, espera que eu quero até ver alguma coisa, pra ver o que que é isso aqui. Oi gente, cheguei. É, eu quero dizer que, eu quero saber o que que é isso primeiramente, que tá pesado, eu ganhei. Enfim, foi muito legal o jantar, né, já falei pra vocês. E eu quero dizer que tipo, o meu show predileto de hoje foi do Fausto Puglisi. Eu já amo as roupas dele, eu acho que assim, na minha opinião, ele e Balmain tem uma pegada... Put também, eu adoro muito pra vestido de balada. Vestido curto, drapeado, com decote, muito metal, muito bordado. As cores eram muito fortes, os vestidos pretos tinham bordado rosê e ouro. Os vestidos rosa com amarelo, tava a coisa mais linda. Tinha uns verdes com roxo também, que eu adoro essa combinação. Tavam muito, muito, muito legais. E eu achei que até as modelos foram escolhidas propositamente. A música cantava tipo, California... Não era nesse ritmo, tá? E eu achei umas modelos meio californianas, umas de cabelo colorido, outras de cabelo bem com, assim, de californiana meio loiro. Achei o máximo. As botas achei bem legal também, misturando essa coisa... Parece que eu tô falando rápido, parecendo que eu tô na televisão, assim. Aí as botas também, muito, muito legal essa coisa meio texana com o fancy, o elegante dos vestidos. Achei lindo, vocês vão ver um pouquinho aí. Devem ter visto já. E sobre o Philippe Plein, eu adorei. Eu gostei mais de Falso Puglize. E o Philippe Plein, eu gostei mais da performance em si do que do show. Foi muito, muito, muito bacana. Com a Courtney Love e tudo mais. Courtney Love, né? Fala. Eu adorei os vestidos pretos, com muito decote. Os longos, com aquelas tendas que se abriam, bem esvoaçantes. Foi muito, muito, muito legal. O lugar era longe, mas valeu a pena. Eu não pude ficar pra after party, porque eu tava com muita fome. Mas foi o máximo. O máximo, o máximo, o máximo. Agora eu vou abrir pra ver o que é isso que eu recebi dessa Marquesi. Que é uma pâtisserie. Que agora tá inaugurando em um lugar aqui perto. E a gente recebeu... Eu recebi esse mimozinho. Deve ser alguma coisinha de comer, né? Vamos ver. Dá um zoom aí. Tchan, 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 tchan. Ops, tá um pouco duro. Gente... O que foi isso, meu? Ai, bolinhas de chocolate. Por isso que tá pesado. Olha quantas bolinhas de chocolate. And... Deve ser uns chocolatinhos embrulhadinhos. Yummy! Depois eu vou fazer um mood com isso. Bom, é isso. Agora eu vou fazer umas fotos ali. Que eu tinha... Que eu combinei de fazer um job. Pra você ver, né? A gente já trabalha até 11h30. E amanhã o dia começa cedo. Que a gente vai pra um showroom, nananã. E eu conto pra vocês amanhã, tá? Tchau! Se alguma coisa me dobra... Oi! Bom dia! Que susto, haha! Hoje a gente tava tirando umas fotos agora. Já tomei café. Acordei bem cedo pra arrumar os looks. A Rara tá pronta. A gente já tinha mostrado isso. A Rara tá pronta, mas só um sneak peek. É... Eu vou... Tô indo pro desfile da Fendi. Antes a gente vai fazer o taço em motion desse look. E hoje é um dos dias que tem mais fashion shows. Tem Fendi. Tem put. Tem... Como chama aquele? Costume nacional. Tem mosquino. Tem prada. E tem muito desfile. Vocês ficam me acompanhando aí. E eu vou fazer aquela coisinha. Falar um pouquinho de cada desfile. Assim que a gente sair de cada um, tá? Mostro o look hoje. Hoje é bem fashionista. Tipo assim, meio louca. Drinks. Até já, gente. Estamos a caminho de Fendi. Acabei de ver o Karl Lagerfeld. Saindo do meu hotel. Levei um fora. Não pude tirar foto com ele. E a Anna Wintour também. Passou aqui sozinha, né? Sozinha, tranquila, linda de casaco. Assim, coisa mais linda. Agora eu vou postar um sneak peek do meu look. Vou parar de mandar beijo. Tchau. Tchau. Tchau, bom dia. Tchau, Alberto. Tchau, tchau. 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 Agora a gente vai entrar no showroom da Paula Cadermatri. Aqui no Mandaria Oriental, que inclusive é um hotel novo em Milão. E dizem que tá tipo assim, sensacional. Tchau, tchau. Separado. Tchau, tchau. Olha a minha açaí de cintos Agora eu vou fechar Agora eu sumo ela Vou mostrar a roupa Mostrar a roupa Então eu vou fazer a roupa Oi, eu tô tratando uma foto sua, nesse momento Então trate Nossa, entrou um sol aqui que embranqueceu Nos conte como foi o desfile Olha, sabe o que é almoço? Olha aqui, eu já tô com uma blusa branca Nossa, gente, o desfile, eu vou falar Mãe, pra você também eu vi Eu sou apaixonada por put de Peter Dunas Que é maravilhoso, mas esse put não me convenceu tanto Eu acho que ele vai agradar super à europeia Mas não tem aquela coisa sexy da brasileira, justa, colada no corpo Não tem estampa, assim, tem estampa, mas bem... Como é que chama, gente, a palavra da estampa? Não é geométrica nem assim Gráfica, muito gráfica Enfim, o bordado é um bordado mais... Os vestidos são soltos no corpo A cintura é bem baixa Bem... só vestido fluido mesmo Tem comprimentos curtos, tem longos Tem uns vestidos de tele, enfim É isso Agora a hora é o almoço Barrinha, eu vou te dar um pedaço Aham? Então tá Obrigada Acabei de sair da Cucuma Nacional Infelizmente eu não vou poder fazer uma coisa pra falar pra vocês Exatamente como foi que eu cheguei atrasada Consegui entrar na sala Fiz até uns snaps Mas não consegui ver direito a coleção Achei uma coisa bem comercial É... mas eu não sei, tipo, dar o meu parecer Agora, tipo, eu tô com um pedaço do próximo look O sapato, a bolsa Mas eu amei esse peixe Vai, dá um ponto Era outro sapato incrível Mas depois eu mostro o próximo Agora eu tô aqui na coquinha Ver se tem uma comidinha pra gente comer Uma comidinha pra gente comer Sim Vamos para a prada E depois ainda tem mosquinha Então, adeus啊 com eu O que é isso? Me. Acabei de sair do Prada, desfile da Prada, né, desfile maravilhoso, eu amei todas as partes, todos os temas da coleção, foram três etapas, que é a primeira que foi uma coisa mais de mix and match de estampas, a segunda que foi uma coisa mais fluida, com alguns plissados e cores bem esportes, e a terceira que entra os casacos com cores candy, é muito bordado, as bolas de tela, assim, achei a coisa mais linda, olha que linda essa coisa, tipo, do bordado que eu fotografei, foi muito, tá vendo, Rai, foi muito too much, assim, deixa eu aumentar o brilho. Não, mas tá dando. Tá dando? No caso, agora você lascou tudo. Demais, né? Enfim, desfile é linda, eu acho que ela é, faz uma obra de arte, inspiração pra todos os estilistas, não só italianos, mas como no mundo inteiro, mil chaprada é nota mil. Agora mais um look, tem mais desfile do Moschino, muito ansiosa e curiosa. Oi, oi, meu gente, deixa eu ver. Pronto? Deu? Mais uma vez, tô me trocando no banheiro, ai, agora o último desfile da noite, nossa, um pé que tá sujo. Do dia e do seu pé, do dia e noite. Mostrou o seu pé. Mostrou, mentira, tá em mundo. Moschino, olha que lindo o meu vestido de dois cases. Tô apaixonada, e vocês? Ah, tem que fechar o caso. A sandaria com a zurra, com a zurra. Que tal, como estou? Linda. Grazie, mille. Grazie, tutti. Tutte, mille. Aham. Isso, agora vou transferir minhas coisas e andiamo. Andiamo. Deixa eu já colar de ladinho. Eu acabei de jantar aqui no restaurante do hotel. Na verdade, eu nem vinha, eu já ia direto pro quarto, mas eu quis... Você pôs o microfone? Pois, eu te amo. Ah, tá. Na verdade, eu nem ia jantar, mas eu ia direto pro quarto, mas eu passei aqui pra gente dar uma relaxada. Gente, foi o meu primeiro show do Moschino, né? Eu achei um show a parte. Tipo, é muito lotado. O pessoal, tipo assim, do Oriente. Tipo, tá todo mundo lá pra ver o que é que ele vai aprontar. E foi o máximo. Foi... Eles fazem toda uma estrutura, todo um cenário. Foi como se fosse um lava-jato no próprio desfile em si mesmo. E aí, gente, aquela coisa. As marcas todas, assim, repaginadas. É... Muita marca. Tipo, tudo... O início do desfile remetia à estrada, rodovias, construções, assim, nas estradas. Então, as bolsas foram aqueles cones de rua. Enfim, foi muito, muito legal. Isso é aquela coisa. É bem Moschino mesmo. Bem caricato, bem funny. E no final entra a coleção Cápsula, que é o que já tem nas lojas da manhã. Eu achei muito legal. As cores são fortes, mas é uma coisa bem fantasinha, entendeu? Quero até saber se tudo aquilo vai pra loja, se não vai. Enfim. Eu fiz um videozinho, vocês devem ter visto. Mas foi bem legal. O povo se emociona, bate em palmas. O Jeremy entra no final. É super aplaudido, ovacionado. Enfim. Mas eu adorei o dia de hoje. Foram cinco desfiles e cinco looks. Vocês viram todos. A gente não passou nada, né? Vocês viram todos. Eu quero... Eu tô tentando fazer uma coisa mais, assim, cool. Mais fresh. Bem a cara de milão. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês entendam um pouquinho mais desse conceito de moda. Até amanhã. Então, pessoal. Porque eu vou dormir. Beijo. Bom dia. Como eu já falei, o desfile de hoje é bem cedo. É Blumarim. Agora a gente tá tomando café aqui embaixo, né? Pra dar uma variada que eu tô tomando em cima. E é isso. Tô com a Luísa. Dá um... Ah, então tá. Luísa, dá um tchau. Dá tchau. Você trabalha comigo. Minha piada. Mami. Pode cortar. Mostra a minha mãe. Mostra a mãe. Oi. Você vai aparecer. Luz a ré. Bom dia, então. Eu vou estar atrás da câmera. Tomara que o desfile seja lindo, porque eu amo vováinho de cachorra. Mulher saudável. Eu também, ó. Só no iogurte. Vamos entrar no carro a rua. Que tal o meu look de hoje? Meio mais, olha aqui. Olha que tendência. Ah, peraí que eu pus errado. Uma bolsa dentro da outra que ficou fina. Não tá lindo isso? Eu amei. Glute roxo, glúten free. Vamos ver quantas calorias tem. Que isso, gente. É uma olvida. 402 calorias. Por barro, não. Ah, 20 gramas. Ah, não. 5 vezes. Gente. Ai, você tá gravando eu fazer minhas contas calóricas? Claro. Fala do Blue Marine. Ah, é. O desfile é da Blue Marine. Blahin. Como diz o raiz? Blue Marine. Não, o que eu falei? Blue Marine, sei lá. Blue Marine. Foi lindo. Achei muito, muito, muito legal. Teve aquela parte das candy colors e teve a parte do, tipo, bem elétrica, bem cítrico. Eu adorei as duas partes. A coleção foi bem fiel à marca. Aqueles tecidos mais finos, tipo crepes. Como que chama aquele tecido transparente assim, mãe? É crepe? É voal. Enfim, não é voal. Muitas aplicações de tecidos, eles misturaram uma coisa meio alfaiataria. Meia alfaiataria com peças de bordadas, mais femininas e embaixo um pouco mais pesadas. Enfim, foi lindo, lindo, lindo. Eu adorei. Agora a gente passou no hotel pra tratar umas fotos. Eu me trocar. Fui no show da Charlotte, vocês já viram, né? E aí eu tô indo pro show, pro Rissi da Fendi. E de lá eu vou pro desfile da Etro. E vocês vão acompanhando, porque eu vou pra uma barrinha. De 400 calorias. De 400 calorias, mas eu acho que tá errado. Beijo. E agora estamos no showroom da Fendi. Eu amo, principalmente as bolsas e sapatos. E tudo que foi desfilado ontem, que vocês viram, agora a gente vai pessoalmente tocar, ver cada detalhe, cada costurinha, cada acabamento de bolsa, de roupa, de tudo. Porque às vezes uma coisa na passarela a gente acha que é um verniz, na verdade, é um plástico. Enfim, vamos conferir. Olha isso, gente. Olha isso. Olha essas flores. Essa aplicação. Vamos ver tudo. Pra variar, tô aqui na coquinha. Acabei de sair do desfile da Etro. Achei lindo. As estampas, como sempre, que são o carro-chefe da marca, né? Tinha de todos os jeitos. Os vestidos fluidos e longos, fendas. As mini florzinhas. As estampas maxi. O mix de estampas estava incrível. Enfim, e o desfile é gigantesco. Eu acho que é muito, muito famoso. É muito famosa aqui em Milana Marca. Então, o desfile tem, tipo, mil pessoas dentro. Eu acho gigante. É um galpão. E as músicas também estavam incríveis. Eu amei. Quais custa os 500 euros? Ai, quer saber mesmo? 2.500 reais quase. Entendeu? Uma única nota. Mãe, faz quadradinho de 8. Faz quadradinho de 8. Olha! Faz quadradinho de 8. Faz quadradinho de 8. Enfim, balança a cabeça assim. Quem quadradinho de 8? Gente, a chibuia tá maluca. Gente. Não. Revolta. Bits para half, mano. Mãe. I don't think I'm in there enough. Eu não sei que eu tô... O que é quadradinho de 8? E mostra. É assim, ó. Pergunta aqui no nosso reality. O que é quadradinho de 8? Ó, ela é uma pessoa radicada em Londres. Então, ela não sabe. Quadradinho de 8. É assim, ó. Sabe quando você faz a bunda assim, ó. Você consegue fazer um quadrado com a bunda. Tá, 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 tá. Eu não sei. Eu fico assim. Vai fazer a bunda. Ajuda. Ajuda muito. Pera aqui, ó. Faz quadradinho de 8. Faz quadradinho de 8. Eu não sei fazer. Beijo. Tchau. Oi, gente. Eu tô no meu restaurante predileto aqui. Fica em frente ao meu hotel. Agora são exatamente... Vou olhar pra vocês. 5 e 40 da tarde que eu vou comer alguma coisa. Já comi uma barrinha. Mas agora a gente vai comer rápido. Que ainda tem um desfile do Versace hoje. O desfile do Marco de Vicenzo foi incrível. As cores, os shapes. É uma coisa bem moderna. É bem ele mesmo, que trabalha muita linha. Tinha modelagens assimétricas. Os óculos coloridos foram demais. Os sapatos com plumas foram incríveis. E as flats também com coloridas, de bico fino, trançadinhos. Foi uma coisa. Uma coisa. Eu amei. Amei mesmo. E eu tô muito fã dele. Que é um estilista italiano que tá dando o que falar. Inclusive eu disse, né? Que meu look é da marca. E é isso. O Raha já tá até tratando umas fotos pra eu postar no Insta. E já já voltamos com mais informações. Foi. Ai. Ô, gente. Nossa, não sei nem até onde tá pegando. Estou usando meus cachos para os filhos da Versace. Pra mudar um pouco o look. Porque eu só tô usando cabelos... Cabelos lisos aqui, né, gente? Então vamos mudar um pouco. Como estou? Maravilhinda. Nós já trabalham tanto nesse tempinho, né, Raí? Nossa, Deus. Entre o restaurante... Entre o... O almoço e agora. Agora eu vou me vestir. E eu já mostro como que eu fiquei. A barra, sabe? Tá boa, né? Ótimo. Tá toda desengonçada, hein, miga? Toda. A roupa, olha. Tá, você... Você tava filmando tudo? Tô. Ai, meu Deus. Deixa eu colocar minha roupa então. Beijo. Gente, a Tassinavs tá de... Onde vai ser essa festa? A Tassinavs... Tá com um body transparente. Onde vai ser essa festa? Manda nudes. Nudes. Manda nudes, gente. Simone. Manda nudes, gente. Olha, Simone. Vai ser a Cristalerie... Vai ser a Cristalerie... A Cristalerie... Cristalerie... Liberala. Versace, Versace. Quem que eu? Donatella. Manda um beijo aqui pra Donatella, Tassin. Beijo, Donatella. Agradece isso aí, agradece esse body. Obrigada pelo esse body. É meia hora de carro. Basta. Nossa, senhora. Olha lá, eu meia hora lá numa fazenda, essa festa que eles querem levar. Claro. Ou você pode segurar o turismo que ele vai levar. Vai, que é troco. Vamos, gente. Ai, meu Deus. Eu tô na primeira filha, eu tenho que ficar. Bora. Meu Deus. Ai, vai ser aquela passarela topper. Tem vários lugares. O desfile da Versace, gente, foi maravilhoso. Só mulher maravilhosa, só modelo gata. A beleza foi incrível. O desfile foi sexy, com estampas lindas, uma pegada um pouco mais... Simples, mais casual que esse desfile aqui, dessa roupa que eu tô usando. Menos dark, menos pesado. Foi assim, fresh. Com uma pegada fortíssima de militar, tanto nas cores, quanto nas estampas. Eu amei, 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 amei. Só modelo do momento. E foi um show. A gente chegou junto com a Naomi Campbell, a gente chegou a filmar com a Heidi Klum. Elas estavam maravilhosas e elas quase nos derrubaram. Porque o povo voou nelas, né? Foi. Mas foi muito legal. Tinham várias blogueiras legais que eu sigo lá. E foram pra muitos convidados. Graças a Deus, cheguei a tempo, porque o lugar era longe. Tava um trânsito. E agora eu tô indo jantar com a minha mãe. Porque amanhã começa o dia todo de novo. E vocês vão me acompanhar, óbvio. Beijo, beijo. Olha, boa noite. Tenha uns bons sonhos. Assim como eu terei. Beijo. Eu não tô entendendo se eu vou falar pra seguir no meu canal.